Só uma mãe entende a dor de outra mãe. É nessa roda de conversa que mães enlutadas trocam sentimentos, emoções, dúvidas. Não há lugar para julgamentos e cobranças, apenas acolhimento. Eu senti muita dificuldade de ter apoio da família e dos amigos, porque ninguém tinha sentido a falta de perder filho. Filho, eu acho que só entende quem perdeu o filho. O projeto começou em 2019 e hoje já ajuda 20 mães aqui de Campinas, que se encontram quinzenalmente aqui no Espaço Gaia para compartilhar experiências. A iniciativa também se expandiu para a região. Em Olambra, 15 mães fazem parte do grupo, enquanto em Americana são 10. Tudo começou a partir de uma necessidade observada na ONG Fraternidade Sem Fronteiras. Com o Ranieri Dias, atual vice-presidente da Fraternidade Sem Fronteiras, onde eu sou voluntária, nessa ONG, com uma demanda muito grande, que ele começou a encontrar muitas mães em sofrimento. Colocou esse assunto para duas psicólogas voluntárias na época e, na hora, a gente abraçou a ideia. Acolher as mães enlutadas. Acolher significa o quê? Que elas consigam dar novos significados para essas dores, para esses momentos, e conseguem prosseguir com a vida. Demanda de suicídio, acidentes, doenças, não importa como foi a morte. Mas nós não temos religião, classe social, somos um grupo voluntários. Então, assim, os encontros acontecem aqui voluntariamente, sem custo. E elas, sabendo do nosso grupo, elas entram em contato, principalmente no Instagram, e a gente acolhe. Para estruturar e coordenar melhor o projeto em Campinas, a psicóloga fez especialização em tanatologia. É importante a gente realmente conhecer muito bem o processo, apesar de ser muito individual, tanto para entender também essa individualidade. Então, eu fiz a pós-graduação em tanatologia, que estuda a morte e o morrer. Por que não falar de morte, né? Se é a única certeza que a gente tem desde o dia que a gente nasceu. E não falar de morte dificulta muito o processo de luto. Meu filho faleceu faz um ano e meio, e quando completou os dez meses que ele faleceu, eu comecei a frequentar o projeto da Mônica. Do que ele faleceu? Você poderia contar pra gente? Ele não morava no Brasil, eu morava no Texas. E ele veio pro Brasil, ficou um tempo comigo, voltou dois meses depois, teve morte súbita. E isso foi difícil, porque eu tive que ir lá buscar o corpo dele e tudo. Por isso que é bem difícil isso, né? O luto não é uma condição patológica. É um período de recolhimento. É um processo que não são fases, como muitas pessoas falam, né? Eles são altos e baixos, né? Aquela montanha-russa, uma hora eu tô bem. Pode passar dois anos, eu tô lá embaixo ainda, subo um pouquinho. Quatro, cinco anos, não tem tempo. Então aqui eu tenho mães, eu acho que é a mais recente, três meses. Mas tem de oito anos, tem uma com 22 anos, perderam. E elas se encontram. E são os mesmos sofrimentos, a mesma demanda. Você tem essas outras mães que sabem exatamente pelo que você tá passando. Pela dor que é, né? De você sentir um sufocamento aqui, de querer chorar de vez em quando. E saber que isso é normal. É, ninguém supera, ninguém se conforma com a perda de um filho. Nós não falamos em superação, nem em superação, nem em se conformar com uma perda. Mas é ressignificação. Ressignificar é o quê? É você trazer uma... Se adaptar a essa nova realidade. E sem tempo. Não existe tempo. A Márcia perdeu o filho de 24 anos em um acidente de moto, há três anos. Ela chegou até o projeto por indicação de uma amiga. Não é pra falar de morte, de luto. E sim pra cada um mostrar a sua dor. Que é única, né? De cada um, cada mãezinha que tá aqui perdeu de uma certa maneira, de um certo modo. E isso me conforta bastante. Conto no dedo pra chegar esse dia pra estar aqui com elas. Sinto que eu levo essa ajuda pro meu lar. Meu marido, meu outro filho. Essas trocas são muito enriquecedoras. Porque geralmente, dentro do núcleo familiar mesmo, e amigos, familiares, né? O entorno, então nem se fala. Mas elas não encontram espaço, né? Pra chorar, né? Não, não pode chorar. Não, não sei o quê. Não, porque você tá em depressão. Então, assim, aqui elas vão trocando as suas experiências. E vão vendo, nossa, eu não tô ficando louca. É normal. Então, aqui elas encontram permissão pra sofrerem. Pra explorarem, né? Os seus sentimentos, os seus vazios. A Sueli também perdeu uma filha de 24 anos em 2021. Ela tratava uma leucemia e havia acabado de passar pelo transplante de medula óssea quando contraiu a Covid. Na época, o irmão da jovem foi o doador compatível. Eu conheci, foi na missa de sétimo dia, né? Da minha filha, que tinha mãe de uma amiga dela, que trabalha com esse projeto e indicou pra mim. E isso foi muito importante, porque até hoje me ajuda, né? Porque é uma coisa que nunca vai passar, né? E aqui, então, é um espaço que você encontra mais força pra conseguir tocar a sua vida, né? Isso, isso. Sem dúvida nenhuma. Porque eu acho que sozinha seria muito mais difícil. Muito mais difícil mesmo. Obrigado. 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 Amém.